Embarquei no sonho de Moceto Ficou para trás da minha mata Com vertentes águas no olhar Aquele enciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem adora Oi, galete da capaceira O tempo de aventura já se foi E os dois se perdem pelo ar Pela mesma estrada voltarei Porque a minha eu sei que é meu lugar É na estrada a mala de garupa A saudade aperta o coração Meu cavalo vai no upa-upa Trilhando caminhos de emoção Aquele enciado não adianta ir embora Pois o pensamento fica no lugar que a gente mora Estou voltando porque já chegou a hora Rever os olhos da China com jeito de quem adora E até breve, chinoca, parceira Que a gente mora Que a gente mora Que a gente mora Que a gente mora Chega